Vamos ao pulo, roda de samba, Osprey, lá para fora a general, atenção, foi dada a partida para o segundo palio do programa, sobrou após o pulo para a última colocação, Osprey, lá para fora vai tomando a primeira colocação, nerd vai levrando o corpo inteiro, limp cut, aí na segunda colocação em terceiro, general Colombo, roda de samba, escabeceando em quarto, também escabeceando na última colocação, Osprey, entraram pela reta oposta, nerd livrou um e dois, vantagem, limp cut em segundo, general Colombo em terceiro, em quarto, roda de samba, em quinto, Osprey, nessa filha indiana, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, e o nerd ensina o caminho, mantém três corpos, vantagem, limp cut em segundo, mais próximo, general Colombo em terceiro, avançando pelos paus, roda de samba em quarto, avança por dentro, tenta terceiro, Osprey, mais próximo em quinto, vão terminando a reta oposta, entrando pela grande curva, e o nerd é o ponteiro lá por fora, o Olympic cut em segundo, cabeça e pescoço, roda de samba por dentro, vai passando para segundo, nerd um corpenteiro, roda de samba em segundo, o Olympic cut em terceiro, Osprey, pelos paus em quarto, general Colombo sobrou para quinto, eles vão da primeira para a segunda metade da grande curva, e o nerd segue ponteando o número quatro, mantém um corpenteiro, um de luz, vantagem, avança por dentro, Osprey, sobre roda de samba na luta pela segunda, o Olympic cut na paleta, aparece em quarto, general Colombo em quinto, vão se aproximando da curva de chegada, na ponta, nerd, Osprey passou para a segunda, o contorna a curva de chegada, entram pela reta final, o nerd mantém dois e três, Osprey passou para a segunda, cá por fora, o Olympic cut lá por dentro, general Colombo, vão lutando pela terceira colocação, a quatrocentos do vencedor na ponta, o nerd, diminuindo um pouquinho, ainda tem boa folga, dois e três, cá por fora, avança, Osprey com o general Colombo, passando para a terceira, avança, por fora, tenta a segunda e vai brigar pela primeira, o nerd mantém o corpenteiro, avança o general Colombo, patente alta, avança por fora, passou para a segunda, avança por fora e dominou, sacou cabeça e pescoço, meio, corpente, vantagem, Osprey no vácuo, vai passando para a segunda e tenta avançar na luta pela primeira colocação, na ponta, general Colombo, avança Osprey por dentro, general Colombo, cruza uma faz da final, primeiro general Colombo, segundo Osprey, depois nerd, olímpico, curte, e vai cruzar agora o roda de samba, anunciamos general Colombo, vitória de general Colombo, número 5,